Bom, pessoal, agora nós vamos demonstrar como é simples a administração do curso zero. No caso aqui, nós temos uma bezerra que está passando por um quadro de diarreia e já vamos aproveitar esse manejo e fazer a administração desse medicamento, tá? Lembrando que o curso zero, ele tem aí uma redução de até 50% do aparecimento dos casos de diarreia e também uma diminuição de 60% da necessidade de associar o antibiótico. Lembrando que ele é um medicamento que estimula as células de defesa que atuam ao nível intestinal. Podemos puxar aqui 10 ml no caso e nós vamos fazer uma administração de 20 ml nesse animal, tá? Então 20 ml, uma dosagem curativa. Temos duas opções, podemos fazer 10 ml a cada 12 horas ou 20 ml a cada 24 horas. E o importante é a gente fazendo essa administração lentamente. Porque nós precisamos espalhar bem o gel na mucosa do animal, que é onde está o estímulo do medicamento, né? O campo elétrico do medicamento, então isso vai estimulando todo o seu mecanismo de ação. Então a gente pega aqui e aos poucos, lentamente, vamos fazendo essa administração. Espalha bem na boca, espera ela dar uma lambida. Dá pra colocar aqui no cantinho da boca pra espalhar bem. E lentamente a gente vai fazendo o restante do medicamento. Ele é ela. Lá tem a gente vai fazer o melhor que nós fazemos aqui. Las algumas duas vezes espalhadas. Realidade vai fazendo o melhor que eu sou. Obrigado.